Vem andar comigo, te levar o patamar Eu não preciso de uma razão pra te amar Nem a morte nos há de separar Teu valor é meu bem, já tentei cagular Mas não dá, não dá E até hoje ainda estou a contar Como tu não há igual Igual Como tu não há Igual Como tu não há Veio o mundo atrás de ti, não foi à toa Mil pretendentes a babá por ti em Lisboa Vieram de vento em poupas cheios de fogo na proa Tudo pra te conquistar mas intenção nunca foi boa Boa, quiseram, te despedir sem te assumir, sei que magoa Sei que isso até hoje é coa, mas girl, we gotta grow up Roubaram teu ouro mas teu brilho ninguém destoa Pois não é croa que faz a rainha, rainha que faz a croa Também vou Pois eu não gosto de te ver em baixo E a nossa história nunca foi fácil Agora a sorte a gente é que a faz, eu tô novo por fácil Aprender não é só decorar Tens que aprender a te condecorar Aproveita o presente é uma aprendida e vem comemorar Quer crescer contigo e contigo não comemorar Vem andar comigo e levar o patamar Eu não preciso de uma razão pra te amar Nem a morte não sabe separar Teu valor é meu bem, já tentei calcular Mas não dá, não, não dá E até hoje ainda tô a contar Com tu não vou mais É contigo que eu quero contar as minhas notas O que é mais que um sentido se eu digo que nós somos fodas Já tô na tua porta Para te levar pra minha zona e hoje volta Apresentar as minhas cotas Tu e eu na minha matinha, minha batota Estão presos numa ilha remota Não importa a tua boca, nem menta a minha boca Não preciso te convencer Naquilo que tu já sabes Eu te trato como deve ser E não deixa nem pensar Eu só saio pra banhar a pé E volto para a nossa casa Tá sempre na minha pé Não preciso olhar pra trás Malucina e melucida, yeah Nosso love é suicida, yeah Tipo one in class, minha ride or die Sem medo de apertar no trigger Sem competição, tô sempre na torcida E dou-te a razão pra tu seres convencida, yeah Baby, tu estás bem composta Vem quem gosta, encosta Vem andar comigo e me levar pra te amar Eu não preciso de uma razão pra te amar Nem a morte não sabe separar Teu valor é meu bem, já tentei calcular Mas não dá, não dá Não dá E até hoje ainda estou a contar Como tu não vai dar Com tu não vai In final! Com tu não vai, não dá Com tu não vai, não dá Tchau, tchau.